Eu trago as informações da Polícia Militar Rodoviária, esta ocorrência, embora tenha ocorrido, né, dado-se aqui na cidade de Assis, mas esta ocorrência teve início lá na área da segunda companhia com o policiamento rodoviário de Presidente Prudente com a Polícia Federal, que já estava monitorando um caminhão baú frigorífico, placas de São Paulo, capital, que já havia passado lá pela região de Presidente Prudente, e os policiais federais já haviam pedido, então, o apoio à equipe lá da segunda companhia da Polícia Militar Rodoviária de Prudente. O caminhão foi abordado aqui em frente à base do policiamento rodoviário de Assis, com destino a São Paulo, capital. O motorista apresentou aí um grande nervosismo que acabou chamando a atenção dos policiais, e dentro do caminhão, lá no baú, no frigorífico, os policiais federais e rodoviários localizaram um fundo falso, e neste fundo falso, uma grande quantidade de pasta base de cocaína. No total, aí, os policiais rodoviários localizaram mais de 500 tabletes de pasta base de cocaína. A gente observa aí nas imagens, os policiais militares e federais trabalhando aí para a retirada da droga deste caminhão, até, inclusive, parte do forro teve que ser retirada, o forro interno do caminhão, para que os policiais, então, pudessem aí fazer a retirada desta droga apreendida ontem à noite, num fundo falso, aqui na base operacional de Assis. No total, após a pesagem dos 500 tabletes, foram 544,947 kg da droga. O motorista, um homem de 34 anos de idade, foi preso em flagrante. Ele disse aos policiais que havia sido contratado para levar esses objetos, mas que falaram para ele que tratava-se de eletrônicos e que ele não sabia que tratava-se aí de drogas. Mas a desculpa não colou. A ocorrência foi encaminhada na delegacia da Polícia Federal de Marília. Esta ocorrência deu início ontem, por volta das 19 horas, no início da noite de ontem, lá próximo à rodovia, no entrocamento da rodovia Assis, Chateaubriand, SP 425, na região de Prudente. Este caminhão, então, já vinha sendo monitorado a uma certa distância e pelos policiais federais que solicitaram o apoio aqui da equipe de Assis e também aí o apoio dos policiais rodoviários lá de Prudente.